Paris, a cidade que viu nascer a doutrina espírita em meados do século XIX, começou a receber o médium espírita para falar de espiritismo e do humanismo do espiritismo. Desde 1977, o Divaldo vem regularmente a Paris e eu era a que recebia. Divaldo e Nilson é que foram sempre os orientadores do nosso centro e era graças à influência de Joana de Ângeles que nós dizíamos, agora você pode fazer isso, agora você pode fazer aquilo. Eu tinha umas ideias e perguntava, posso fazer, posso fazer e ela estava de acordo. Então, nós não podemos distanciar o trabalho do espiritismo em Paris, pelo menos, sem o Divaldo Franco. Eu tenho o meu valor, eu tenho a minha perseverança, eu fiquei, mas contei muito com ele e com o Nilson. O Divaldo, quando chega, ele tem algo mais que todos nós conhecemos, ele transmite um entusiasmo, ele dá força às pessoas que estão, é otimista, é cheio de esperanças, mas de uma esperança racionada, não é? É de um otimismo realista também. Então, eu acho que a coisa que mais impressiona é o depois dele, deixa um ambiente ótimo, é isso que eu acho. Porque também dele, temos também vários perfumes nas salas, temos ambientes agradáveis, tivemos manifestações espirituais também muito boas, mas também o após, Divaldo, quando ele vai embora, a gente está entusiasmado, a gente tem entusiasmo, e se a gente continuasse, não vamos desistir. É outro, ele é extraordinário, extraordinário, quer dizer, extraordinário mesmo. Idealista, é muito pouco de dizer, mas ele está sabendo transmitir este ideal no mundo inteiro. Saiu, parou a vida, quer dizer, parou a vida pessoal, não há demanda de ordem pessoal. Ele saiu para plantar no Brasil. Todas as pessoas que o ouviram, eu tenho visto agradecendo a Deus a oportunidade de tê-lo ouvido, de ter recebido uma carta, de ter estado com ele, visto, porque saiu renovada. Então, é um homem que está, eu acho que a Sueli foi muito feliz, é o semeador de estrelas, porque ele é uma estrela no sentido positivo, quer dizer, uma luz, e que está distribuindo essa luz por todos os países, abrindo esses novos caminhos para que nós, outros também, possamos ir e caminhar nesses mesmos caminhos. Eu sou, eu acho que ele, acompanhado do Nilson, que é também uma maravilha de pessoa, eu sou uma admiradora do Nilson, de Souza Pereira também, que tem acompanhado, e que tem fidelidade à fé, ajudando também na difusão da doutrina, são duas pessoas extraordinárias, porque saem, eles saem completamente do normal. Eles têm uma obra social maravilhosa, extraordinária. Eles têm um trabalho de difusão mediúnico maravilhoso. Eles têm um trabalho de difusão em todos os países, no Brasil, em todos os países. Ele é orientador de todos os corações que pedem. O que que a gente, o que que eu posso mais falar? Eu só posso agradecer também. Agradecer a oportunidade que tive nesta vida, pelo menos, de estar com ele, de ser próxima dele, de receber as influências dele e do nosso querido Nilson, que são amor em todos os momentos. São amor, e são amor. Eu nem sei, se eu começar a falar, eu não vou parar. Eles são fantásticos. Que Deus os abençoe, os proteja, os ilumine, os encaminhe cada vez mais. E que Nossa Joana de Ângeles, que nos ajuda tanto por intermédio deles, também possa continuar nos ajudando, ajudando-os, e sendo ajudada também para nos ajudar mais. Eu nem sei. Eu, quando falo deles, eu sou muito... Como é que eu posso dizer? Eu acho que eu sou emocional também. Mas eu acho que eu sou lógica. O que ele fez, ninguém fez. Ninguém fez. Ninguém fez.